Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. 40 bilhões de reais já foram arrecadados pelo governo com a repatriação de recursos de brasileiros no exterior. Vamos conversar com a repórter Gabriela Noronha, que traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Gabriela. Oi, Renata. Olha, a lei permite a regularização no Brasil de bens de origem ilícita que estavam no exterior e ainda não foram declarados à Receita Federal. Ao fazer isso, o contribuinte não responde criminalmente ou penalmente por infrações. Até agora, 133 bilhões de reais já foram regularizados, o que gerou essa arrecadação de 40 bilhões de reais aos cofres públicos. E o prazo para aderir ao programa já está quase no fim, vai até o dia 31 de outubro. Lembrando que podem participar pessoas que moravam no Brasil em 31 de dezembro de 2014 e tinham recursos no exterior antes dessa data. Todos os detalhes estão na página da Receita, receita.fazenda.gov.br. Renata. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações. E para combater a corrupção e o desvio de dinheiro, o Ministério da Justiça fechou uma parceria para a implantação da Rede Lab na Justiça do Trabalho. A ideia é também garantir o direito de trabalhadores. A parceria já começa a partir desta quarta-feira com a Rede Lab. A ideia é dar maior celeridade à Justiça do Trabalho e combater a corrupção e o desvio de dinheiro. Tenho certeza que, a partir dessa assinatura, é nossa obrigação pelo convênio, o treinamento. Todas aquelas pessoas que foram indicadas pela Justiça do Trabalho, pelo TST, vão acompanhar como funciona isso na nossa Secretaria Nacional de Justiça para verificar que é um grande avanço. E o Brasil, ministro Ives, o Brasil, nesse sentido de laboratórios, de lavagem de dinheiro, de troca de informações, de parceria com o Executivo, parceria com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, é um dos países que mais vem avançando. A medida também vai ajudar a garantir o direito de trabalhadores. Algumas empresas que, às vezes, a falência é uma falência fraudulenta, o patrimônio dos donos, o patrimônio da empresa, ele evapora. Some, você não tem como encontrar e o trabalhador fica sem receber. Através de um convênio desse, se consegue mapear onde que foi parar esse dinheiro, onde foi parar esse patrimônio. Entre julho e setembro deste ano, 12 milhões de pessoas estavam desempregadas. Isso representa 11,8% da população brasileira. No mesmo período do ano passado, o índice era de 8,9%. Já a população que trabalha com carteira assinada soma quase 90 milhões de pessoas, o que representa uma redução de 1,1% quando comparada ao trimestre anterior. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. A taxa de desocupação segue com uma maior da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios a PNAD, que teve início em 2012. O presidente Michel Temer vai sancionar daqui a pouco mudanças no Super Simples. Vamos saber os detalhes ao vivo com Thaísa Dias, que está no Palácio do Planalto. Oi, Thaísa. Oi, Renata. O Super Simples é um regime simplificado de tributação com menos burocracia para as microempresas e empresas de pequeno porte. Daqui a pouco o presidente Michel Temer vai sancionar aqui no Palácio do Planalto algumas mudanças para ampliar o Super Simples. Entre elas está, por exemplo, o aumento no limite máximo do faturamento anual das empresas que integram esse programa. Agora, por exemplo, atualmente, as microempresas, para participarem do Super Simples, tem que ter um faturamento anual de até 360 mil reais. Com as mudanças, esse faturamento vai poder ser de até 900 mil reais. Para as empresas de pequeno porte, o teto anual salta de 3 milhões e 600 mil reais para 4 milhões e 800 mil reais. E uma outra lei que o presidente Michel Temer vai sancionar daqui a pouco aqui no Palácio é a lei do Salão Parceiro, que estabelece que os salões de beleza firmem contrato com cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, depiladores e maquiadores. A norma cria as figuras do Salão Parceiro e do Profissional Parceiro e permite que eles façam adesão ao regime especial de tributação previsto no Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Assim, os profissionais vão poder atuar como microempreendedores individuais. Eu estou aqui com o Hélio Nacaniste, que é cabeleireiro e proprietário do Salão de Beleza, e vai falar um pouquinho para a gente sobre essa lei. Ele veio acompanhar aqui a sanção. Hélio, essa é uma demanda do setor. Qual é a importância para vocês dessa lei que está sendo sancionada hoje? Viva! O Brasil mudou. E o Profissional Parceiro agora é um projeto para a maioria desse continente maravilhoso, que presta serviço dia a dia, sem cronômetro, deixando as pessoas mais bonitas. E agora, com certeza, vocês vão ter o principal, que é uma lei que vai nos proteger e formalizar tudo isso. Por quê? O Brasil mudou. Nós temos o MEI, nós temos o EI, nós temos o Micro e agora o Super Simples. Estamos caminhando junto. É uma jornada fantástica da inovação do país. É uma conquista do setor, né? Mais que uma conquista. É uma luta diária. Eu tenho certeza absoluta que essa flexibilidade, dono do salão, profissional parceiro, é uma grande evolução para o nosso país. Obrigada, Hélio, pela sua entrevista. E nessa mesma cerimônia, o presidente Michel Temer também vai lançar um mutirão de renegociação de dívidas. Começa daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto e a gente transmite ao vivo na NBR. Renata, é com você. Obrigada, Thais. Daqui a pouco a gente volta com essa transmissão ao vivo. Obrigada pelas suas informações. Bom, e nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho